Sempre que houver uma contradição entre o que a parte disse lá na peça dela, seja na inicial ou na contestação, e aquilo que ela está dizendo no depoimento, você vai explorar essa contradição nas alegações finais, para fazer com que a parte fique desacreditada. Sempre que você encontrar uma contradição entre o que a parte disse na peça por escrito, através do advogado, e aquilo que ela disse ali no depoimento pessoal, se não bater, então ela fala na petição inicial que ela gastou R$ 1.500 para consertar o carro. No depoimento pessoal, ela deixa nas entrelinhas que o custo foi de R$ 500. Você não vai confrontá-la ali no depoimento. Por quê? Porque se você fizer isso, você dá margem para ela voltar atrás. Você dá margem para ela falar, é, não, de fato foi aquilo que o advogado colocou na petição, eu que não estava lembrando. Você não vai fazer isso.